E você, Ariano, nesse teu período, nesse momento de vida? Olha aqui, eu vou ler, tá? Resolvida, enfim, a confusão em sua vida amorosa. Novo e grande amor. Uau, que delícia, hein? Então, Ariano, acabou a confusão? Vai definir, vai ter o seu grande amor? Aproveite esse período, Salmo 111. Ó, às 21h15, pra que venha logo esse amor. Um abraço!